Olá, hi galera, e aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu vim urgente avisar vocês sobre o que apareceu na minha casa Olha, não sei se ainda vai aparecer porque eu vi assim, aí eu corri para eu conseguir gravar, sendo que aí sem querer eu saio E isso aconteceu, aí eu não sei se vai estar lá ainda, mas tomara que esteja, né? Vai, meu filho, caregue, quando caregar, gente, eu aviso que eu vou continuar o vídeo Gente, olha, foi, e... Cadê? O balão da Equipe Rocket estava bem aqui Gente, vocês estão vendo o tanto de Equipe Rocket, Equipe Rocket em tudo Olha, tem um aqui Um ali, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali Outro ali, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali, meu Deus do céu Ai, tá aqui, gente, o balão do Miau, vocês estão vendo? Gente, olha, meu Deus do céu O James aqui Nossa nação Para denunciar os males da verdade e do amor Para estender nosso poder às estrelas Jessie James Equipe Rocket chegando O pé sendo chefe é tão elegante Gente, será que ela tá com o pé sendo? Eu só vou Eu tô com medo Será que... Ah, é, câncer ruim Equipe 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 Corre Então, mano, que rápido Por favor Isso, farmei a energia Farmei Agora eu posso ir pra cá É, câncer Bora aqui Vai dar, eu acho que não vai dar Not very effective Ou seja, não muito efetivo, mas Serve E ele matou É, eu vou aqui com o terráqueo Porque ele vai ter ataque rápido de De pedra Aí vai Dá um Chiu Qual o último é? Ai Begon 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 Bora dar aqui só um especial Para brincar com a Jessie Por Begon dela sofrer Coitada Fechiu E morreu É que você tem chance de vir em China? Acho que tem Será que vem? Você apenas ou mais um daqueles pirralhos Por que é tão forte? Gente, eu vou startar o encontro mais Deixa eu pelo menos aqui Tirar um Pokémon Pokémon Eu vou Vai filho Dig Vou tirar esse Pokémon aqui Depois consigo outro E bora Estartar o encontro Por favor Não buga de novo Aí E É Normal Mas tá Tá tudo bem Bora tentar aqui de primeira Boa Tomara que dê Acho que foi, né? Deve ter ido Calma que minha internet tá muito ruim Deixa eu colocar mais pra cá Aê, pronto Consegui Agora bora contra O James Mas vai se arrepender disso? Eu não Vai tu Eu vou tirar esse terraquinho Que ele está com muita pouca vida Colocar outro Pokémon Deixa eu pegar aqui Eu acho que eu vou querer Esse é o Hitmonlee mesmo Calma, gente Eu vou pausar aqui o vídeo rapidez Ó, gente Consegui aqui um Hitmonlee Ele vai ser bom, né? Bora aqui com o Hitmonlee Bora Será que ele vai ganhar do James? Do James Vai, Nine Tails Nine Tails Nine Tails Pega Nine Tails Superaquecimento Assim a gente consegue Excelente Sneezel A gente vai dar uma boa no cara Proa A gente vai conseguir aqui Groudon Groudon é bom Groudon Eu vou defender, né? Obviamente Agora o Hitmonlee Contra um Beldon Ah, eu acho que a gente perdeu Esse negócio de tecnologia De ser o Hitmonlee Entendeu? Quer dizer Se o Hitmonlee conseguir Tomara que ele consiga Não ia, né? É, conseguimos Vamos ver Se o Koffing vai vir Shine Ou não A gente não pega na mentira Ai Ai, meu Deus Regasta Ai, eu tô com um pouco Calma Agents Agents Eu vou ver Qual é que é melhor Essa é um pouco ruim Essa é bem melhor Meu Deus do céu Agora Cadê o balão Da equipe Rocket Tá isso Cabeça de bode Aqui Cabeça dura Tá isso Cabeça dura Ele bate com o outro Mano Chocou o ovo Chocou o ovo Cabeça dura Ah, tinha bora Cabeça dura Pampor Mano, não tinha ele Na Pokédex Tá isso Ela falou aqui Falava inglês Mas não vai entender Não, né? Tá Ela até Entendi Se vocês viram Que eu consegui As ideias Vou pegar aqui Peguei Ele ia fugindo Ela só falou em dois Mais um dois Ele ia fugindo Cofing Ah, não veio Shine Mas, ok A Bel Mãe parece uma menina de Bella Ai Meu Deus Eu não consigo pegar ele A minha A net Tá muito ruim Eu tô comi Isso que é esperando Uma loja Agora O nome dela é Bella E tá ali Ai Mas se pronunciar Bel Será que vai ficar Aqui no primeiro Ai, não ficou Não, a senhora pode falar Bel Mas Bella, não Não ficou Eu não tô chamando Bella, não A senhora falou Bella, lá Bel Bel Tudo bem Vou tentar com a fruta Porque provavelmente Vai ficar melhor Ai, será que dá? Ai Eu não vou conseguir Eu vou tentar com isso E agora? Hoje Ah Pelo menos Deu, né Deixa eu tentar aqui Que eu acho que eu consegui um negócio Opa, consegui isso Aí Bora tentar Onde a gente não chega Aqui Porque onde vem Acho que é um Tati E Miami Ah Onde a gente morreu Quem? O Elan Ai Onde a gente Consegui pegar O Elan De primeira, né Ai Conseguiu Nós chegamos lá Que bateu aquele sono No carro Olha aí Da duas Onde? Quando a gente Entrou no carro Vamos ver Aqui o IV dele Ai foi E Mano, é Até que é bom E gente O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Viu galera?